Futebol, falando do Corinthians, que está invicto nessa temporada, joga amanhã inclusive já pelo Campeonato Paulista de novo contra o São Bento. Tuzões no elenco. No jogo contra a Ferroviária, Marlon e Cassio já haviam se machucado, mas não passou de um susto. A lesão mais preocupante que mais afeta a Tite foi em outro jogador. Foi detectada uma fissura na fíbula da perna esquerda do volante Elias. O tempo de recuperação é de até quatro semanas, o que significa que Elias deve ficar de fora de pelo menos três jogos da Libertadores da América. Um contra o Independiente Santa Fé da Colômbia e os outros dois contra o Serro Portenho do Paraguai. Já no próximo jogo da equipe, o meio campo terá uma novidade, um jogador que vive um caso de amor com o Corinthians. O mais importante de tudo é você estar feliz no seu trabalho. E quando eu cheguei aqui no Corinthians, parecia que eu já estava aqui desde o ano passado. Todo mundo me recebeu muito bem, então o que eu posso dizer é que eu estou muito feliz e espero cada vez mais ganhar meu espaço aqui dentro desse clube. O destino tratou de colocar Giovanni Augusto e Corinthians do mesmo lado. E o casamento deu tão certo que até quando Giovanni Augusto erra, ele acaba acertando. Na nossa volta ontem da viagem, a gente brincou bastante ali no ônibus, que foi um gol totalmente sem querer. Na verdade, a bola bateu em mim e entrou. Só que tem um velho ditado no mundo do futebol que não existe gol feio. Feio é não fazer o gol, né? O Corinthians! Eu vejo o Corinthians hoje, a grande estrela é o trabalho coordenado pelo Tite, muito bem. A filosofia, né? A filosofia. Então, quando se falou no desmanche, saíram esses jogadores todos e você vê o Corinthians hoje, não comprometeu em nenhum momento a ideia de jogo que o Tite tem. E aí entra a competência de procurar os jogadores com aquela característica. E se um é mais refinado do que o... Se aquele que saiu tem um pouco mais de... É um pouco mais refinado tecnicamente do que outro, isso é outra história. Mas a identidade foi preservada. Se você pegar desde 2007 até hoje, o grupo... A mentalidade que tinha uma vez, a mentalidade do Mário Gobi, A mentalidade agora do Roberto de Andrade, com investimento em infraestrutura, tecnologia, desenvolvimento de recursos humanos, pensar como excelência dentro de um futebol, deixar os profissionais trabalharem e levar as ideias adiante. E com a caneta deles, faz com que você tenha um grupo de trabalho bastante coeso no dia a dia.